O que o Binho está fazendo com aquelas coisas? Deve estar trabalhando em alguma invenção Esse meu neto Adivinhe o que eu tenho aqui? Não fazemos a menor ideia É a minha mais nova invenção que vai facilitar muito as nossas vidas Um computador? Mas isso já não foi inventado? A invenção está dentro dele, vó Eu acabo de configurar o Wi-Fi aqui para a nossa casa Wi o quê? Para mim, Wi é coisa de mineiro Wi-Fi quer dizer rede sem fio, vó Agora nós vamos poder acessar a internet em qualquer lugar aqui em casa Vocês jovens gostam muito dessa tal de internet, não é mesmo? Ela nos ajuda em tudo, vovó É mesmo, é? Hum, mamãe, a cobertura desta torta de amora é feita com leite ou com água? Sabe que não me lembro Eu acho a resposta para vocês Deixa eu ver Cobertura de torta de amora Apareceu uma infinidade de receitas Não se preocupe, eu tenho a resposta aqui, no meu livro de receitas A cobertura é feita com água mesmo Mas eu já ia encontrar a resposta Ai, minhas pernas estão doendo um pouco Filha, vou me sentar lá fora por um instante Vai sim, mamãe, eu termino de fazer a torta Eu vou com a senhora, vó Olha só, avó Com a internet, a gente pode ler notícias, fazer compras, pesquisas Aqui, a gente acha tudo o que precisa Ah, meu neto, não sei não Eu vou provar para a senhora Só preciso saber como Está procurando alguma coisa, Liguinha? Preciso entregar este pote de biscoitos para uma amiga da minha mãe Mas não consigo achar a rua Eu te ajudo Meu notebook está conectado a uma rede sem fio Vai ser moleza Qual o nome da rua? Rua Girassol, número 345 Eu conheço esse endereço, querida Fica à direita na próxima rua E depois na primeira esquerda Ou será na segunda direita Já achei a resposta Vira a direita na próxima rua E a direita na segunda rua Obrigada, Abinho Tchau, tchau Que cara de cansada é essa, Caio? Andei por toda a redondeza Para comprar uma lata de tinta Que o meu pai pediu para pintar o portão E não achei Peraí que eu vou procurar na internet Qual o tipo e a cor da tinta que você precisa? Tinta esmalte verde colonial Você já viu na loja que tem aqui no final da rua? Já fui sim E também não tem Estou pesquisando em outros locais E comparando os preços Achei! Tem três lojas aqui na região Que vendem essa tinta verde Vou imprimir os endereços Pronto, Caio Precisa de mais alguma informação? Não Ajudou até mais do que eu imaginava Valeu, Binho Tchau Tchau, querido Boa sorte Olá, Abinho Olá, vovó Oi, Zequinha Você está apressado? Aconteceu alguma coisa? Estou ansioso para chegar em casa E saber se a seleção brasileira Ganhou o jogo de hoje à tarde Eu te respondo agora Vou entrar aqui no site de esportes e... Hum, acho que o locutor já vai noticiar aqui no rádio Achei! O Brasil ganhou da Argentina por 3 a 0 O Brasil ganhou da Argentina Que demais! Pois é O resultado é igual de outro jogo que eu conheço Agora posso ir para casa mais tranquilo Obrigado, Binho Binho O que você tanto escreve na Terra com esse graveto? Nada não, vovó Só estou contente porque consegui mostrar para a senhora Como a internet pode ajudar a gente em tudo Hum, ainda não estou convencida disso Tenho certeza que há muitas coisas que essa internet não pode fazer pela gente Flora, Flora Flora, está procurando alguma coisa? Me fala que eu acho aqui na internet para você Estou procurando algo que me conforte A Belinha teve que fazer uma cirurgia de emergência E o veterinário disse que o estado dela é delicado Puxa, Flora Desculpa Não percebi que você estava triste Mas, espera aí Deixa que eu vou procurar aqui na internet algo que lhe dê conforto Vejamos Travesseiros de plumas Chinelos de pelúcia Colchão sonho lindo Vem aqui, minha querida Eu vou lhe mostrar algo que vai fazer você se sentir melhor Abra a Bíblia e leia o primeiro versículo que lhe chamará a atenção Salmo 46, 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Está vendo só, querida O Senhor Deus está sempre ao seu lado Nunca perca a sua fé Existe solução para tudo na vida Lembre-se que Jesus venceu a morte Portanto, pode vencer qualquer coisa neste mundo A senhora está certa O Senhor Jesus está comigo Não tenho por que me desesperar Isso mesmo Ore e creia que sua cachorrinha ficará bem É isso mesmo que vou fazer Muito obrigada, vovó, por ter me confortado Tchau Tchau, querida Tchau, Flora Mande notícias Mamãe, Binho, venham O lanche está pronto Espero que tenha ficado boa A cara está ótima O que foi isso? Acho que recebi um e-mail É um e-mail da Flora Dizendo que a Belinha já está bem melhor Graças a Deus Que ótima notícia E você soube aí pelo seu computador? Sabe, vó Eu disse esse tempo todo Que a internet ajudava a gente em tudo Mas eu estava errado O único que pode fazer isso é Deus Exatamente, querido Não há tecnologia que substitua a palavra de Deus E os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Música 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 Música